Não fale mais, senhor Leandro! Eu não sou o seu filho, meu pai! Eu tô falando mal de você, eê! E você nunca soube fazer, eê! Sempre com quem quiser eu aposto! Que a palavra terceiro eu aposto! Eu tô falando mal de você, eê! E você nunca soube fazer, eê! Sempre com quem quiser eu aposto! Eu tô falando mal de você!